Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar do nosso dronezinho comprado lá na Shopee. Aquele dronezinho que eu mostrei para vocês aí voando já. Fiz vários vídeos com ele, estão aí no canal. Vou deixar o link aqui na descrição. Quando eu estiver acabando o vídeo aqui também vai ter nas telas finais duas telinhas para você clicar e ver os vídeos dele voando, etc. Eu ia fazer para vocês aqui um teste de autonomia com o drone, tá bom? Eu ia fazer um teste de autonomia. Mas eu já fiz vídeos aí com o drone e eu sei como as pessoas no YouTube elas são muito impacientes. Então assim, o drone voa, o meu teste durou 11 minutos. Simples assim, era essa informação que você queria, tá aí. 11 minutos, tá? Eu voei com ele numa condição, tá aí no vídeo mostrando, eu vou deixar no final aqui, vou deixar na descrição ou você entra aí, clica na minha fotinha e entra no canal, você vai ver que tem lá os vídeos do drone. Então assim, eu fiz o teste com ele e eu voei durante 11 minutos com o drone, tá certo? É isso. Eu poderia fazer o teste de autonomia aqui, achei bem interessante, eu vi um rapaz que fez esses dias que ele deixou no quarto assim voando e a câmera filmando. Ele conseguiu 14 minutos com esse mesmo drone ele conseguiu 14 minutos com o drone filmando certinho assim, o tempo é evolução. Mas eu sei que as pessoas não tem paciência para assistir. Eu inclusive quando fui vendo o vídeo dele eu fui pulando assim os pedaços para chegar lá no final e ver quanto que tinha durado. Então o dele durou 14, voando dentro de casa. Eu fora de casa consegui 11 minutos voando com o dronezinho, tinha vento, então estava uma condição assim, não estava bem tranquilinho como é dentro de uma casa. Então ofereceu uma certa resistência. Então eu acredito assim, um clima normal que não seja trancado dentro de casa ele vai durar 11 minutos, mais ou menos isso. 11, 12 minutos. Se não estiver tentando nada na sua região aí talvez ele dure uns 13 minutos, mas 14 minutos mesmo ou 15 minutos como eles dizem eu acredito que seja só dentro de casa igual o rapaz fez. Porque daí não tem vento, não tem resistência, não tem nada ele fica ali e consegue voar tranquilinho, beleza? Não tem muita movimentação, não gasta muita bateria. Mas é isso. 11 minutos o meu tempo. Os tempos aí que a galera está fazendo dentro de casa, 14 minutos está bom pelo preço do drone, dá para você brincar legal. 11 minutos dá para brincar legal com o drone e eu estou satisfeito com esse tempo. Vou comprar outro drone, continue acompanhando o canal vou fazer vários videozinhos com esse aqui e aí eu vou decidir melhor, depois eu aprender mais sobre drone até como voar para não arrebentar todo o meu drone novo que eu vou comprar mas vamos brincando com esse aqui, você vai acompanhando os vídeos aí. Se você não comprou o drone ainda esse drone aqui tem ele na Shopee, eu vou deixar o link aí, foi lá que eu comprei vou deixar o link aí na descrição para vocês. Site confiável, eles entregam, tudo certinho já comprei várias coisas lá, tá? Da China chega mais ou menos em 40 dias 30 dias a 40 dias, tá bom? Não está tão demorado agora antes era dois meses, agora está um pouco mais rápido, beleza? É isso galera, vou deixar outros dois vídeos do canal aqui, basta clicar uma dessas duas telinhas para ser direcionado para um vídeo novo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!